Lá então na nossa live, mais uma atração é a sétima, Noberto e companhia. Oi. O mundo de hoje não é o mesmo mundo que sonhei Não tenho palavras para dizer o quanto eu errei Não me leve a mal Não me leve a mal Preciso explicar Olhe no peito o homem seu, irmão É uma lição Para dizer e compreender Então Não me leve a mal Não me leve a mal Esqueça do ódio sem razão O dia final vai chegar Abraça o amigo, teu irmão O mundo do homem pode mudar Oh, 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 oh Não me leve a mal Oh, oh, oh Não me leve a mal Preciso explicar Olhe no peito o homem seu, irmão É uma lição Para dizer e compreender Para dizer e compreender Então Oh, 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 oh Não me leve a mal Oh, oh, oh Não me leve a mal Esqueça do ódio sem razão Esqueça do ódio sem razão O dia final vai chegar Abraça o amigo, teu irmão O mundo do homem pode mudar Oh, 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 oh Não me leve a mal Oh, oh, oh Não me leve a mal Oh, 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 oh Não me leve a mal Oh, oh Não me leve a mal Norberto e companhia Que música Que talento Que letra Linda, hein? Maravilhosa Relaxa, foi espetacular Uma voz A letra A música Mais uma ainda? Mais uma? Mais uma ou não? Produção, avisa aí Mais uma? Você tem mais uma para cantar? Tem mais uma Então Vamos lá Norberto e companhia Continua a paz Talento Conexão Cultural Caxias Ao vivo Andei por todos os jardins Procurando uma flor pra te ofertar Em lugar algum eu encontrei A flor perfeita pra te dar Ninguém sabia onde estava Essa flor mimosa perfeição Ela se chama flor mamãe E só nasce no jardim do coração Enfeita Enfeita Nossos sonhos Perfuma Nossa ilusão Flor divina Que eu suponho Faz milagres Em oração Nesse dia De carinho Quero senti-la no peito E Inebriando minha alma Flor mamãe Amor perfeito Enfeita Nossos sonhos Perfuma Nossa ilusão Nossa ilusão Flor divina Que eu suponho Faz milagres Em oração Nesse dia De carinho Quero senti-la no peito Inebriando minha alma Flor mamãe Amor perfeito Inebriando minha alma Inebriando minha alma Flor mamãe Amor perfeito Muito bem Muito bem Aí foi a apresentação Homenagem às mães Maravilha Maravilha Obrigado Bom demais Grande Que beleza No nosso Conexão cultural No nosso Maravilha Maravilha Maravilha